Na decisão da vaga em Chapecó no primeiro tempo, aos 35 minutos, Giovani bate de fora da área e abre o placar. Joinville na frente, 1 a 0. No segundo tempo desta jogada, Índio da Chapecoense acerta o jogador do Joinville. O árbitro marca a falta para a Chapecoense. Aos 46 minutos, Alcinei entra na área e é seguro por Oliveira. O árbitro Clésio Moreira dos Santos não marca o pênalti. O jogo termina com a vitória do Joinville, 1 a 0. Com o resultado, Joinville é o primeiro finalista do campeonato.